Olá, galera, tudo bem? Aqui embaixo dessa máscara quem fala é o Marcelo Gomes, eu sou maquiador e cabeleireiro e atualmente eu sou beauty personal, beauty artist dessa deusa. E estamos aqui nessa luta já há um bom tempo juntinhos. Exato. Trabalhamos juntos na televisão, matérias de moda, campanhas, publicidade, internet e agora também o Gomes foi o grande responsável por me ajudar na escolha e no desenvolvimento dos meus produtos, porque como eu testo cada item que entra na coleção, eu trago tudo pra ele. Eu quero a avaliação dele como profissional, para poder realmente ter certeza que cada detalhe está direitinho. E hoje viemos aqui para passar um passo a passo de uma maquiagem um pouco mais poderosa, um pouco mais glamurosa e eu quero usar muito esta palhetinha sua. Essa aqui é maravilhosa, a Be Fashion. A Be Fashion, que tem cores lindíssimas, cores quentes e modernas, e pretendo trabalhar nessa palhetinha de cores aqui. Então vamos começar com a base. Essa é sua base maravilhosa, com a Skin Fabulous, que é a... Só um minuto que eu preciso de óculos, gente. Não, eu te ajudo, é que essa faça o assistente. Me ajuda. Essa aqui é a clara número 3. A clara número 3. A gente já vamos começar com essa base, depois eu vou usar um tom mais escuro, só para a gente dar um pouquinho mais de profusidade no rosto, ok? Na Skin Fabulous, que é a nossa primeira base, a gente conseguiu fazer com que ela fosse hipoalergênica, também tivesse hidratação prolongada para a pele, que é um benefício dela, e uma cobertura e um toque maravilhoso. Vamos para o corretivo. O corretivo, eu amo esse aplicador. Pela praticidade dele, não tem necessidade de usar o pincel a princípio, eu vou com ele direto no rosto. A parte marca bem aqui e desce aqui um pouquinho, que já cria uma luminosidade nessa parte. Ajuda a destacar os olhos também. Não contente em corrigir, vai dar um pouquinho mais de luminosidade. Agora voltamos com um bom pincelzinho e... Esparo. Então vamos lá, vou usar a sua paletinha, o Quinteto. Quinteto Universal, para as marcelhas. Essa cor aqui que é a sua, mais próxima, que usamos pra caramba, como vocês... A gente testou isso aqui e usamos uns dois, três desse, né, Ana? Olha, essa paletinha aqui, acho que chegaram umas quatro versões. Aí chega, gosta de uma cor, não gosta da outra. Ah, por que que tem não sei o quê? Aí o dia chegou, essa versãozinha com o nosso primer de sobrancelha. Esse primer, ele tem várias funcionalidades. Fixação do pelinho, fixação do produto pra durabilidade, pra criar efeito pra sobrancelha. E o Gomes hoje vai mostrar mais uma coisa que eu não sabia, que serve esse produto aqui, que também é muito bom. A funcionalidade dele, que acho que vai ficar super legal, vai intensivar bastante o que a gente quer fazer. Vou aplicar o primer. Primeiro na sobrancelha. Agora vamos ver com a sombra. Eu gosto muito de fazer essa marcadinha, essa sobrancelha aqui embaixo. Em cima. No comecinho dela, e depois com o outro ladinho do pincel, dá aquela esfumadinha pra ficar natural. Sobrancelha é feita. Espera aí então, vamos usar essas cores mais quentes aqui da Bifashion, certo? Mas pra gente ter uma pigmentação mais duradoura e mais intensa, eu vou experimentar esse prime do olho em cima da pálpebra, certo? Você vai aplicar ao invés de ser na sobrancelha, na pálpebra, na pele? Isso, na pele, pra depois aplicar a sombra. E você já testou isso antes? Sim, testei, ficou incrível. Deu certo? Deu super. Bora. E muita quantidade de produto, Gomes? Não, mano, eu tô passando com o pincel, na verdade, até pra ele espalhar bem e não ter necessidade de usar muito. Uhum. Esse prime aqui, ele fica bem, ó. Tô fazendo todo o olho, toda a pálpebra da móvel. Eu vou começar com essa cor aqui, mais terrasa, mais quente. Do côncavo. E essa região aqui, mais de fundo do olho, em cima do globo ocular. É só pra dar uma profundidade, pra demarcar até onde a gente vai, o tamanho do olho. Ah, se eu quero um olho mais grandão, você já aproveita esse momento, que é o momento da plantação. Então, agora, eu já passei a sombra em cima, passei a linha de baixo, também com o prime. Agora, o que eu quero é fazer a união aqui da parte de baixo com a parte de cima. Então, eu vou dar uma esfumadinha aqui nesse canto, até um pouquinho, né? Junto com essa. Esfuma os dois juntos. E dou uma alongadinha aqui no olho, pra ele ficar um olho maior, assim. Um pouquinho mais poderoso. Um pouco mais de força e personalidade. Foi ficando exatamente nessa posição, quietinha, assim, que eu aprendi a me maquiar, sentindo as mãos tocando o meu rosto e sentindo o movimento do pincel. Engraçado, se as mulheres prestassem mais atenção na hora que são maquiadas, no movimento, o que tá acontecendo no rosto delas, elas poderiam aprender muito mais. Eu sei que na hora de estar com maquiadora, a gente quer fazer o quê? Ficar conversando. Mas, experimenta fazer isso. Uma próxima vez que você for a algum salão, pra algum casamento, pra alguma situação especial, e você tenha um profissional te maquiando, eu te garanto que se você fechar os olhinhos também, esperar esses momentos, esses minutos ali, sentir, alguma coisa você vai aprender. Agora eu me dou um iluminador bem aqui no cantinho, que eu acho que deixa o olhar mais abertinho, mais iluminado. Feito. Iluminado o cantinho interno com... Nossa, o quinteto rendeu hoje, né? Esse quinteto aqui a gente já fez um bocado de coisa. Rendeu hoje. Rendeu. O que mais a gente vai conseguir fazer com o quinteto universal? Entendeu. Ana, sombra feita, os dois tons que eu queria, a iluminação no centro, iluminamos o cantinho interno, agora eu quero deixar o olho um pouquinho mais marcado e mais dramático. Então eu vou passar esse tom, aqui mais escuro, que tem um pouquinho de glitter, de brilho. Eu acho lindo, porque é um preto com uma cintilância frutacor. E eu quero passar rentezinho, só o terceiro, só pra dar uma marcada um pouquinho mais no olhar. e renta os cílios, só pra dar uma marcada um pouquinho mais no olhar. É quase o desenho do delineador? Isso. Seria as vezes do delineador? É, só pra marcar mesmo. Vamos passar lá embaixo também, um pouquinho junto aos cílios. Ana, depois eu quero vir com outro pincelzinho, só pra gente esfumar aqui, pra não deixar essa linha marcadinha, certo? Agora vamos para os cílios. Vamos para os cílios, vamos para a máscara de cílios, que dá todo o gran finale no olho. A gente mesmo, às vezes, maquiando, fala, né? Eu te pergunto, Ana, tá bom? Você fala, não, tá, acho que vai com máscara de cílios. A máscara de cílios sempre dá aquele... Ai, precisa. ...up final. Aí uma coisa que nós ainda não temos na nossa linha de maquiagem, mas já está sendo providenciada, testada, está nos momentos finais, inclusive, de finalização de embalagem. E se Deus quiser, muito em breve, a gente vem mostrar pra vocês aqui na Beleza na Web. Um aplicador maravilhoso, aquele aplicador é incrível. Aqui, minha primeira máscara, eu quero que ela ajude a criar volume e alongar e dar definição. Tipo, a pessoa não quer mais nada, né? Ela quer volume, alongamento e definição. E eu vou trazer isso. Vou colocar o cílios aqui, gente. Vamos, vai dar um pouquinho de profundidade no seu rostinho. Eu quero usar um tom mais escuro da sua base. Esse tom mais escuro eu quero só... Dar uma profundidade aqui nessa região pra se alientar pra amassar o rosto. Eu gosto de passar aqui como se fosse um blush. Um pouquinho nas têmporas. Aqui tá uma calma pro celular, não é, Chico? Olha, com a espontinha. Está ótimo. Blush feito, eu quero ainda dar uma coradinha nas suas buchachas. Então, vamos aplicar a Bebel, que é um batoma, e vai fazer a vez da nossa saúde. Ana, então, vamos aqui dar uma forçada na Bebel, com aquele sorrisinho bonitinho. Sorriso bonito. Bonitinho. Mas que eu gosto sempre de passar de baixo pra cima. Aquela chuchadinha na raiz. E puxa. Agora vamos para a boca. Eu sugiro essa cor, a Michelle, que é o nosso batom cremoso, que eu acho que vai ficar bonito aí. Vou pedir pra você passar direto na bala. Ele vai megrar dentro de um tom surtom do olho, né? Isso, acho que vai ficar bonito depois com brilho em cima ainda. Só vou precisar, eu vou passar ele direto, vou aplicar direto. Porque essa bala já é bem precisa, vai ficar ótimo. Ele fica próximo à minha cor de pele, mas ele dá uma rosadinha ainda. Agora vamos passar o gloss. Esse gloss é quase a tom do batom, só que ele tem partículas de brilho. Olha que espetângulo. Maquiagem pronta. Agora, acho que pra dar o nosso toque de midas, eu vou usar este pó compacto iluminador, na cor Champagne, que é uma cor intermediária dos nossos iluminadores. E fica excelente pra essas regiões aqui, ó, mais alta do rosto. Que dá um destaque bonito aqui nessa região. Pode passar um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui, não quer nada, porque você não precisa muito disso, mas ajuda. A gente brilha tudo de boa na maquiagem. Sim. E é isso, Wani. Estamos de maquiagem belíssima, usamos todos os nossos produtos. Azarei. É isso. Que bom, você gostou. Amei. Agora é só fazer aquele cabelo, pra gente finalizar o vídeo. Isso. A gente vai finalizando o vídeo, você já vai aproveitando pra deixar joinha aí pra gente, comentando. E se você não tá inscrito aqui na Beleza na Web, aproveita, é só um clique, é rapidinho. Eu amei. E você? Ótimo, amei também. Ah, mais uma, mais uma juntos. Espero que vocês tenham curtido, gente. Beijo. Tchau.